Hey everybody, today was Alan Freibach, Letting Zomba, Canada, Senhores e Tonsal. Mas pro mim é amor, nada tem a ver com valor, desculpas não, bem as más como as pintas, não vamos continuar com este jogo da pimpa. Olho melhor em ser e sincera, pra que eu possa te levar a sério, acaba com o jogo da carteira e vem ser rodeio, comigo o papo é resíduo. Se disseres sim também digo sim, dizes não também digo não, bem as com jeito pra me cair, senão não vês meu dinheiro. Se disseres sim também digo sim, dizes não também digo não, bem as com jeito pra me cair, senão não vês meu dinheiro. Simulação comigo da porta aberta, eu não sou o que fazer rodeio pra uma conquista. Se procura este teu charme, que meu corpo está tocando o alarme, e cada passo faço o que tu dá e leva em minha sensação, me enga de um buraco no espaço. Eu quero ouvir na sua boca, se o que sentes por mim é amor, nada tem a ver com valor, desculpas não, bem as más como as pintas, não vamos continuar com este jogo da pimpa. Olho melhor em ser e sincera, pra que eu possa te levar a sério, acaba com o jogo da carteira e vem ser rodeio, comigo o papo é resíduo. Se disseres sim também digo sim, dizes não também digo não, bem as com jeito pra me cair, senão não vês meu dinheiro. Se disseres sim também digo sim, dizes não também digo não, bem as com jeito pra me cair, senão não vês meu dinheiro. Eu não tenho rodeio, não tenho rodeio, eu não tenho rodeio, o papo é resíduo. Eu não tenho rodeio, eu não tenho rodeio, o papo é resíduo. Eu não, 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 o papo é resíduo. O papo é resíduo. O papo é resíduo. Eu não tenho rodeio, eu não tenho rodeio, o papo é resíduo. Eu não tenho roteiro Eu não tenho roteiro Eu não tenho roteiro O que é isso?